A Jéssica de 1,91m está na rede, a recepção da Daimi não foi boa. Ferreira, bola volta para o lado do Minas. Claudinha na rede, com a Fernanda Isis atacando para fora. A bola já chegou complicada para a Claudinha, levantadora. E a Fernanda atacou para fora, 11 a 9. O Céssio abre dois pontos. Um pouquinho de calma para a Fernanda Isis iniciar o contra-ataque. O passo de contra-ataque dela foi muito ruim. Dois pontos de vantagem para o Céssio, sete desempates, sete desempates, dois pontos. É uma fartura. Olha o técnico do Minas falando. Ah, bora. Saque tranquilo, atenção para a mudança. Tem o saque morrendo, ela pode alongar o saque. Não tem a linha de parte mais aberta, se necessário, parte em cima de todos aqui. Bora, 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 bora. Vamos tirar, vamos tirar de novo, vamos tirar. O Minas ainda acreditando na reação. O Céssio agora abriu dois pontos. 11 a 9. O Céssio, que agora é ficar trocando pontos. Para chegar a vitória e chegar também a semifinal. Marcela sacando. Claudinha, essa bola é importante. Daimi. Daimi, a Cubana virou 11 a 10. Agora vale coração. Não é só técnica, é um momento também de muita tensão. O Céssio, um deles, vai se despedir daqui a pouco da Superliga. Olha a recepção errada da Roberta. Jéssica atacou. E atacou muito bem. O Céssio conseguiu consertar uma bola totalmente torta recebida ali pela Roberta. 12 a 10. A declaração toda errada. E a Jéssica, com rara confiança. Primeiro ponto, a Jéssica no jogo. O ponto mais importante do Céssio é que agora, na competição. Ninguém subiu com a Jéssica no bloqueio. E a Jéssica pontuou 12 a 10. Agora tem a Soninha no saque, o Céssio. Claudinha preparou. Com a Daimi. Atacou na antena a Daimi. Tá aqui na Daimi, com a Brabiana. E é ponto do Céssio. Ou não? A Vitragem está dando ponto para o Minas. O que a Vitragem pegou agora? É em 12 a 11. Não vai entender. Então a gente recupera a imagem e a gente se encontra. O 4º não aceita a reclamação. Agora está chamando ali o segundo ato. A bola não pegou no chão, pegou na mão dela. Ok? Eu errei. Vou voltar ao ponto. Não tinha nada no lance. Que bom que ele teve a humildade, que é muito importante. Para voltar ao ponto. Dois polegares estendidos. É o gestual que identifica a volta do saco. Olha lá. A bola realmente tocou na mão da Michel Aldegas, livre do Céssio. E não no chão. Não, não tinha nada no chão. Agora tinha tocado no chão. Já estava dando ponto para o Minas. Manda voltar ao ponto 12 a 11. Vai destacar a sua linha. Perdão. 12 a 10. 12 a 10. Tenta manter o aquecimento ali. A Mari. Assim, o objetivo do placar. 12 a 10. Aimi. Passou. O bloqueio chegou. Ela, sem pedir licença, passou. 12 a 11. Não se entrega o Minas. O Céssio ainda à frente do placar. Torcedor acompanhando o jogo de pé. Agora ninguém senta mais. Volta a fazer barulho o torcedor mineiro. Dani Lins. Sartar. A bola expulsou a Natácia. Vem do fundo a Herreira. Bola bateu no bloqueio. E a Natácia conseguiu devolver. Michele, Jéssica, Claudinha. Tenta de segunda. Soninha foi buscar. A bola tá viva. Tá voltando. Jéssica. Natácia. Claudinha. Vem a Daimi. Ela bateu no braço da Roberta. Soninha atacou. Daimi de novo. Claudinha. Guerreira do fundo. Passou e caiu. Doze a doze. Tudo igual. Tudo igual no sete desempate. Impressionante o esforço que essas meninas estão fazendo. Estão todas exaustas. Um jogo espetacular. Não só pela emoção. Se custar, se custar só. Já faz com que isso aconteça. Mas o jogo tá sendo bem jogado. Muito bem jogado. Você tá sentindo aí o clima do ginásio. Saiu a Marcela e voltou a Danilins. Tem mais mudança no SESC, né, José? Danilins e a Elisângela em quadro, Rogério. E aí a Elisângela, jogadora dos pontos importantes. Já passamos de duas horas e meia de partida. E olha como o torcedor tá. Bateado também o técnico do Jarba Soares do Minas. Do mesmo jeito, tá o Talmo do outro lado. Percepção não foi boa. Bateu a Sassá. Contra-ataque do Minas. Claudinha. Daimi. Essa vez não veio a pancada. Michele. Tá difícil pra Sassá. Bateu no bloqueio. Soninha. Tá difícil pra ela também. Claudinha. Escolheu a Herrera. Que veio no fundo. É ponto do Minas. Mais um. O Minas passa à frente. Faz 13 a 12. Virou o Minas. Vem o Herrera do fundo. Prepara pra rodar uma bola e tá igual. Vamos. Prepara pra rodar uma bola e tá igual. Quem é que tá recebendo bola lá? Na sua. Já acabou. Nós estamos jogando o braço. Jogando o braço. Espera. Essa ainda tá jogando sem outra. Errou. Essa aí. Roda aqui. Roda. 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 Agora. Frente bolinha. Frente bolinha. Frente bolinha. 13 a 12. No 7 dezenpaque. Marco Freitas. Lembrando que estava 11 a 9. Depois 12 a 10. Ficese. E jogadora com o Boney Renner. Principalmente. Já são 27 pontos. E decidiu no jogo, Rogério Duas bolas altas no meio Com o bloqueio incrível à sua frente Daimi, a outra cubana no saque Dani Lins, Roberta Pegou a Herreira Claudinha, Daimi Chegou de novo, bateu no bloqueio Saiu É ponto do Minas O décimo quarto ponto Já 12 a 12 O Minas fica a um ponto Na semifinal Outra bola com a Daimi As urmanas do Minas estão Brilhando Sobrando Talmo o técnico do sede falando Mas agora saiu Seu terceiro, vai de novo Vamos embora pra ela Vamos embora 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 O SESI parou de ponto A E o Minas cresceu Junto com a torcida Olha a Daimi A Daimi tem 24 pontos A Herreira tem 27 Que a Emis Angela tem 21 Só tem fera na quadra Tata A pancada na Herreira Pode acabar o jogo agora Com a Herreira Que vem do fundo Tentou A bola caiu na rede A bola caiu na mão da Cubanda da Herreira A principal Tontoadora da Superliga Ela largou na rede Olha lá Girou no bloqueio E acertou a rede Marro Marro Duas pancadas Entrou Ele está acertando Tem que ser da mesma forma É hora de mudar o gesto técnico E olha que entrou em plato agora Marroja Pois é O tamanho da responsabilidade Marroja E o Stephanie no saque A 14 a 13 E ela erra Ela acerta a rede E o Minas É semifinalista Da Superliga Faz 15 a 13 No 7 de empate O Minas prova Que no tiebreak Nesta Superliga É imbatível Vence por 3 Meta 2 E está entre os 4 melhores Da Superliga Um abraço